Bom dia, eu sou a Yu. Mano, é bom dia, velho. Tá maluco? As ideias? Vem com esses papos de bom dia aqui, não, mano. Tá maluco? As ideias? Bom dia, bom dia, come sua tia. Ô, tá maluco, velho? As ideias? Vou pegar minha marreta. Vou pegar minha marreta, tô falando. Aham, me chamou, Zóio. Não, não, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Aham, esses malditos feliz play em mim. Será que é um dia a mais ou um dia a menos, velho? Tá maluco? As ideias do poeta, cara. Vou comer aqui uns sucarilhos. Tá maluco, mano? As ideias, sucarilhos, velho. Ó, Zóio, tomei um tiro de novo, Zóio. Ô, Caique, todo dia, mano. Não aguento mais, Caique. Tem que te costurar todo dia, Caique. Cala a boca e me costura, Zóio. Foi bem na banha. Tomei quatro tiros de novo, Zóio. Ô, Caique, tá maluco? Vem aqui que eu vou te costurar, Caique. As ideias é ficar tomando tiro por aí, Caique. Já falei pra aprender, Caique. Tá maluco, velho. Você sabe que não pode comer carne de porco quando tá costurado, né, Caique? Hã? Tem que escovar os dentes pra começar o dia bem, né? Vou chamar o Alec pra gravar um vídeo, mano. Tá na hora de gravar vídeo. O canal tá sem vídeo faz tempo. Vou gravar um desafio dos inscritos. Vou ver lá com o Alec. Ô, Alec. Ô, Alec. Joga as tranças, Alec. Acho que tem alguém me chamando. Quem não? Tá tranquilo. Você não existe. Você que não existe. É verdade. A gente não existimos. Ô, Alec. Tá me ouvindo chamar não, Alec? As ideias, mano. Não fica escutando a gente te chamar, Alec. Ô, Zói. Foi mal, Zói. Eu tava aqui cuidando das plantinhas, né, Zói? É, cuidando dos orégano, dos alfaces, né, Alec? Pode falar aí, senão a desmonetização ataca. Nós, Alec. Todo dia isso, mano. Não aguento mais. As ideias do YouTube, velho. Barulho é esse, Alec? Deixa eu ver. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem fogo aí, Zói? Tem. E, Alec, a gente tem que gravar um vídeo, Alec. Tamo quase sem dinheiro pra... Pra comprar feijão aqui, Alec. Tá pronto pra gravar um vídeo? Então, beleza, hein. Vamos escolher aqui um comentário dos inscritos maneiro pra fazer um desafio deles, Alec? Ah, demorou. Põe aí. Zói, eu te desafio a se matar. Não, o que que é isso, mano? Tá maluco? Deixa eu pegar outro aqui. Zói, eu te desafio a se matar e ir pro inferno e falar pro diabo que era trollagem. Não, não, mano. Tá maluco? Deixa eu pegar outro desafio aqui. Zói, eu te desafio a matar o Alec e depois falar que era trollagem bem no funeral dele. Não, cara. Que que é isso? Zói, eu te desafio a se matar junto com o Kaique e com a sua mãe. Oh, cara. Esses inscritos tão maluco. Deixa eu ver outro aqui. Zói, eu te desafio a se matar três vezes. Zói, eu te desafio a invadir o camburão da polícia. Alec, eu tô começando a perceber que os inscritos querem me matar, Alec. Ah, é paranoia sua, Zói. Será, Alec. Te desafio a te matar. Eu te desafio a roubar um banho só dahaltão. Tomar quatro dias. Zóio, eu te desafio. Zóio, te desafio. Eu até morrer mais é gelo. Zóio, te desafio. Zóio, Zóio, te desafio. Zóio, me atropelar a terra. Zóio, te desafio a matar as minhas isla�ira. Por dar uma ortiz humanidade. Zóio, te desafio a casa inteira. Zóio, te desafio. Eu acompanhar os três. Coronavírus. Coronha o quê? Coronavírus. Ah, já, que tá matando com a cerveja lá, né? Não, não, o da sopa de morcego. Ah, tá, ouvi sim, Alec. Tá matando os chinesinhos em tudo, né, Alec? O que que tem? Ideia fascinante, Alec. Os Patrãozão! Money, 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 money! Money!